olá pessoal no vídeo de hoje vou ensinar como fazer um tempero caseiro e a dica também é como preparar o alho para descascar ele mais rápido é só pegar ele colocar no pote com água aí o tempo a pessoa vai deixar o tempo que ela quiser o meu deixei de ontem para hoje ele fica mais fácil de descascar a começar bem fácil a casquinha e depois eu vou preparar e bater no liquidificador olha como descasca fácil um alho molhado e esse aqui ficou de um dia para o outro está molinha assim mas nem precisa ficar muito tempo esse aqui é aquele tempero caseiro então aqui tá pronto o meu meu alho para descascar ele todo e também vou acrescentar no meu tempero 5 pimenta de cheiro picadinha e uma cebola vou colocar só uma cebola porque na hora de eu fazer o tempero na panela de fritar esse tempero começa a espirrar por causa da água da cebola então por isso eu vou acrescentar uma cebola acrescentar uma cebola no meu tempero e também vou colocar umas pitadinha de orégano para dar mais um saborzinho agora a gente vai para o liquidificador bater esse tempero ó já bati um pouquinho dele agora vou acrescentar o restante a gente vai pegar mais e aí vou batendo e mexendo colocar logo tudo e aí é só ir virando ele pronto agora vou tampar então aqui já terminei de bater o alho olha como ficou tem que ter paciência para bater sem água mas eu acho que pode colocar um pouquinho de óleo para ficar melhor agora vou colocar o sal nele então pessoal aqui já tá batido meu alho eu não bati ele até ficar trituradinho que eu gosto dele mais grandinho e agora vou adicionar o sal vou mexer depois é só aguardar no potinho já tem sal e tempero aqui para vários dias então nesse tempero eu coloquei pimenta de cheiro porque eu particularmente gosto bastante de pimenta de cheiro na carne fica uma delícia temperar carne com pimentinha de cheiro então aqui tá pronto agora vou colocar no potinho e guardar vou colocar no potinho vou colocar no potinho gente aqui está o meu tempero se vocês gostaram dessa dica agora é só tampar aqui bem tampadinho para não sair o cheiro se vocês gostaram dessa dica deixe seu joinha se inscreva no meu canal até o próximo vídeo com mais opções até mais e aí e aí e aí Obrigado.